Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui hoje mais um vídeo. Esse vídeo de hoje a gente vai fazer um pão salgado. Eu quero estar tirando aqui, mostrando para vocês o passo a passo que eu vou estar fazendo aqui, tirando o fermento para poder fazer a esponja, tá? Para a gente fazer a esponja, porque aqui está bem chuvoso. Então, eu vou estar fazendo a esponja aqui do meu fermento. Aqui está o fermento de litro que a gente vai estar utilizando, tá? Esse fermento já foi reformado, já reformei ele, ele está bem bonito aqui, ó, por cima. Ele não está tão fermentado, pois está frio. É, eu vou estar misturando ele aqui, ó. Olha só. Ele está bem bonito. Vou estar misturando ele aqui, para a gente poder estar separando aqui. Aí, hoje eu vou estar utilizando dois copos americanos desse fermento de litro, tá? Então, vai ser dois copos americanos do fermento para poder fazer a esponja, bem cheio. Olha só. Vou colocar aqui nessa vasilha, que é a vasilha que eu vou estar utilizando para fazer a esponja. Olha só. Agora, eu vou estar colocando aqui a farinha de trigo até dar a ponta da nossa esponja. Essa outra parte aqui do fermento é a nossa muda, que ela volta para a geladeira. Então, cada vez que a gente for fazer pão, a gente tira essa muda, deixa ela ficar em temperatura ambiente, reforma ela com a mesma quantidade de ingredientes que você iniciou. E aí, deixa ela fermentar um pouco. Depois que ela fermentar, você mistura e aí separa a parte que você vai estar fazendo o pão. E a outra parte, que a nossa muda, a gente volta ela para a geladeira. Aqui, eu vou estar fazendo a minha esponja. Eu vou estar utilizando aqui farinha de trigo, tá? A farinha de trigo aqui, para dar o ponto da nossa esponja. Até ficar uma massinha grossa, como se fosse a massa do bolo, tá certo? E aí, vamos deixar essa esponja fermentar e crescer. Quando ela crescer, ela vai ficar bem alta. E aí, a gente vai e coloca os ingredientes do pão. E aí, amassa o pão, tá certo? É o tempero do pão, na verdade, né? A gente vai estar colocando aí... Vai depender da receita que você vai estar seguindo. Mas aí, você pode colocar aqui dentro, depois que a esponja já estiver crescida. Você pode colocar leite, você pode colocar açúcar, sal, ovos, creme de leite. Vai aí do gosto de cada pessoa. Pode colocar banha, margarina, óleo. Vai dar a receita de vocês. Mas aí, a gente vai fazer só depois, quando já estiver crescida essa esponja, tá? Eu gosto de estar colocando uma sacolinha aqui. E colocar dentro do micro-ondas ou dentro do forno, que aí fermenta mais rápido. Eu vou estar colocando aqui o papel filme. Vou colocar aqui na minha esponja o papel filme. Daqui a pouco, quando essa esponja crescer, eu venho mostrar pra vocês como é que fica, tá certo? Olá, pessoal. Como tem sempre gente chegando aqui no canal novo. Agora, eu vou estar falando aqui rapidinho pra vocês como suavizar o fermento de vocês rápido, prático. Tá certo? Lembrando que aqui no canal também já tem um vídeo todo detalhado como fazer esse processo, tá? Todo passo a passo. Aqui tá a partezinha só da massa do meu fermento, ó. Tá vendo? Tirei da geladeira, derramei, descartei aquela água que tava aqui em cima, deixei só um pouquinho de água aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Daí, agora aqui, eu vou pegar e vou colocar a minha água bem morninha, 500ml de água. Aqui, ó. E misturo bastante esse fermento. Até porque eu tô filmando com uma mão e com a outra mão eu tô tentando misturar aqui, mas olha. Olha só a fermentação que tá tendo aqui no meu fermento. Apesar de eu ter tirado ele agora da geladeira. Deixa ele aqui, quietinho. Depois que misturar, bem misturadinho, você deixa ele quieto aqui. E aí, se você quiser, você também pode tá colocando ele dentro da garrafa PET depois de você ter feito esse processo. Porque algumas pessoas pensam que fazendo isso, né? Descartando aquela água do fermento, deixando apenas a massa aqui no fundo, acontece que o fermento fica fraco. Então, pra você ver aí, em questão, a potência do teu fermento, eu indico a você fazer esse processo aqui e colocar na garrafa PET. Por quê? Porque aí você vai ver quantos dias e quantas horas vai levar pra garrafa ficar dura. A garrafa ficando bem dura, pronto. É só você reformar o seu fermento e tá utilizando, tá? Não precisa fazer mesmo de reforma. É só você fazer, igual eu fiz aqui, descartei a água, o fermento, e aí você vai e substitui por água. Água filtrada, tá? Morninha. Luana, precisa comprar água pra fazer o fermento? Não, gente. Não precisa comprar água pra fazer o fermento. Você pega a água da torneira, morna ela, esquenta ela, deixa ela ferver bem. Deixa ela chegar, aí ela, deixa ela voltar pra temperatura de morna e aí você reforma o seu fermento ou inicia, tá certo? E agora, ó, depois que eu misturei bem misturadinho, agora é só deixar o fermento aqui, ó, que ele vai fermentar. Aí tem essa opção aí de vocês colocar ou na garrafa ou vocês deixar mesmo no mesmo recipiente que tava. Só é fechar ou cobrir ele com uma sacolinha e aí ele vai voltar a fermentar, tá certo? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer um pão salgado hoje, que tá a esponja bem crescida, tá? Cresceu bastante. Aqui tem dois copos americanos de fermento, tá? E farinha de trigo até dar ponto na nossa esponja ficar grossinha pra gente fazer, né? A esponja aí deixei fermentar até ela crescer, tá certo? Olha só, agora eu vou tá colocando aqui, ó, um copo de leite nessa esponja. Esse leite tá bem morninho, tá? Porque aqui tá chuvoso, quando você coloca o leite em morno, olha como fica. Aí que fica gerando bolinhas. Vou tá colocando aqui duas colheres de sopa de margarina, pode ser manteiga também, tá? Vai aí do gosto de vocês. Vai ser um pão salgado maravilhoso. Vou tá colocando aqui uma colher de sopa de óleo. Como eu falei pra vocês, como é um pão salgado, eu não vou tá colocando o sal diretamente aqui em cima da esponja. Vou tá colocando aqui na farinha de trigo, tá? O sal, que é uma colherzinha de sal. Dou uma misturadazinha aqui, ó. E aí, coloco aqui em cima da esponja, a farinha de trigo. E agora eu vou só misturando aqui, ó. Parece que a vasilha é pequena. Agora eu vou colocar aqui, ó. A massa aqui. Poo! 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 Pronto, já misturei bem aqui a massa Agora É só a gente Colocar essa massa aqui Pra crescer, né Pra fermentar É só O ponto da massa, como é que fica Você coloca o dedo assim, ó E ela quer voltar Não gruda nas mãos E aí eu vou tá colocando aqui dentro dessa tigela Pra nossa massa crescer, tá certo Olha só, que maravilha Coloca um plástico aqui em cima E aí depois Coloca um pano, coloca dentro de um forno Ou dentro do micro-ondas E aí deixa fermentar bem Crescer, tá certo É Se alguém quiser pular essa etapa Pode também tá pulando Mas É Eu gosto bastante de tá deixando o pão Crescer Percebo que ele fica mais macio Tá certo Mas aí vai do gosto de cada pessoa Faço papel filme aqui Pronto Olha só, pessoal Nossa massa aqui já fermentou bem Olha só Já tá querendo até sair aqui pra fora Olha Tamanho que ficou Maravilha, né Aqui já tem minha forma já Untada Se você estiver precisando aí De formas Vocês podem tá entrando aí com a empresa Formas e bandejas Essas formas aqui Elas são kit de quatro formas Tem a menor Tá Que ela vem mais ou menos assim Tem essa daqui Tem a segunda maior que essa daqui, né E tem outra bem maior Do que essa Aí vai depender do tamanho do forno de vocês Vocês podem tá encomendando lá pra eles Que eles É vocês passarem a medida pra eles Que eles vão tá Fazendo É do tamanho que vocês quiserem Tá O tamanho que for o forno de vocês Então não deixem de tá entrando em contato lá com eles Tá certo E aí Falando que vocês veem Pelo canal Rompendo Barreiras Vocês vão ter Um descontinho lá Tá Maravilhoso Então, pessoal Voltando aqui, ó Pro nosso Pro nosso vídeo, né Tá aqui, ó Olha só Que maravilha Agora eu vou tá tirando essa massa daqui de dentro Colocando um pouquinho de farinha aqui É ruim É ruim? É duro Ué O que é isso? Um gatata? Tá Refigerante? Não Eu não como essas coisas Toma Ai, eu tô com sede Você pode buscar uma água pra mim? Nossa Então, pessoal Agora a gente vai tá, ó É... Eu vou tá pesando aqui Essa massa E vou ver quantos pão vai dar pra mim fazer aqui E o tamanho que vai ficar Aí, de acordo com isso Eu vou dividir aqui a massa Dois Três Agora eu vou ver quanto é que vai dar aqui esse pedaço de massa Setecentos e setenta e seis Então, gente Agora eu vou tá aqui, ó Cilindrando essas massas Tá? Uma por uma Muito rápido Muito fácil Como a massa é pequena Ajuda bastante E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, pessoal, eu tô recheando aqui com salsicha, ó. Tá? Mas aí vai do gosto de cada pessoa, tá certo? É só você, ó. Ó. Você faz assim. E aí depois você só vem, ó. Olha só. Que maravilha. Agora é só colocar aqui na nossa forminha já untada. Porque eu já untei já ela. Olha só. E aí eu vou fazer com todos. Vou passar ali no cilindro todos. E aí vou rechear. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou, tá certo? Então, pessoal, já modelei aqui nossos pãezinhos. Agora é só aguardar eles crescerem. Tá bom? Olha só. Que maravilha. Quando eles crescer eu venho... Mostrar pra vocês antes de levar eles pro forno, tá certo? Olha só, pessoal. Nossos pães aqui como tal. Olha só. Agora já tô aquecendo já o forno. Pra colocar eles. Pra assar. A forma já não tá tão mais pesada como tava. E vou tá levando eles pra assar. Olha só, pessoal. Olha só que maravilha. Crescer bastante. E agora eu vou tá levando eles pra assar. Olha o resultado dos nossos pães já assados, pessoal. Como foi que ficou. Eles cresceram, ó. Olha só que maravilha. Ficou muito fofinho, gente. Olha. Bem fofinho, ó. Tá vendo? Tá vendo que maravilha? Daí vocês têm a opção de vocês querem ou rechear. Ou se vocês não quiserem rechear, não precisa também, tá certo? É só que maravilha. Tão bem quente. Ó. Tá vendo? Se vocês quiserem, vocês também podem tá recheando com calabresa. Vai aí do gosto de vocês, tá certo? Vocês podem tá recheando com uma série de coisas. Eu vou tá partindo um aqui pra vocês verem. Como é que eles ficam. Olha, pessoal. Eu vou tá partindo aqui, ó. Olha só que maravilha. Bem fofinho. Tá vendo? Então, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado desses pães, dessa receita. Se vocês gostaram, vocês comentam, compartilham. Dá a opinião de vocês. Se vocês gostaram. Não deixem de estar se inscrevendo no nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.